Dariel Glock perguntou, quando finalizada a música, qual o volume ideal pra testar e ver se a mix e master ficaram boas? Eu acho que pra você ver alguns defeitos, você tem que abaixar um pouco o volume, tá ligado? Eu acho não, isso é lógico, porque tipo, quando o volume tá mais alto, você se empolga mais e você acaba não prestando atenção nos defeitos da música que você fez. Então quando você finalizar qualquer master, mano, ouça ela bem baixo, tá ligado? No fone que você já tá ouvindo, ouça ela. Ou então, não mano, quando você estiver fazendo a master, faça ela com volume baixo, não faça com volume alto não, beleza? Porque a master é como se fosse a cirurgia da música, mano. Então você não pode errar, se você errar uma coisa, você erra a master toda, tá ligado? Ou caga a master toda, não é ideal. Outra dica que eu dou, se você quer ver o volume ideal pra você ouvir a master boa, mano, depois de finalizada, depois de acabar a masterização, mano, ouve de qualquer jeito, tá ligado? Ouve como você ouve normalmente as músicas, tá ligado? Porque aí você vai sentir se tá da hora, se não tá da hora.